Fala galera, beleza? Peitagama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu quero apresentar 5 erros que você comete e é por isso que você ou toma muito gol ou não faz gol nenhum, tanto se você é atacante, meio campo, até mesmo zagueiro ou seu time completo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo que eu trago aqui, não só de Freestyle Futebol R, mas também de outros jogos. Minha live geralmente é na Twitch e no YouTube junto, porém quando eu abro uma vez no YouTube no mesmo dia, eu só abro na Twitch durante aquele mesmo dia, tá certo? Segue a gente nas redes sociais também, no Instagram, entra no Discord oficial do jogo e também na maior comunidade do Discord e também Federação Brasileira do Game, tá tudo aqui na descrição, todos os links aí, clica lá e vai lá e entra, beleza? Agora se vocês mais vão fazer longas, vamos pro vídeo. Vamos começar então com o primeiro erro, que é forçar jogadas. Eu sempre vejo a galera mandando a W pra frente, W, A, né, que é lançamentos altos, lançamentos baixos e o cruzamento, simplesmente no foda-se, apenas apertando o botão, né, isso aí faz com que você apenas entregue a posse de bola pro adversário. As skills de lançamento e os cruzamentos comuns estão ali porque servem pra alguma coisa, mas não pra serem espamados, ou seja, apenas apertados. Visualize a jogar antes de simplesmente entregar a bola, porque isso é o mesmo que pedir pra equipe adversária fazer gol. Quem tem mais posse de bola tem mais chance de fazer gol. Pense nisso agora antes de você sair apertando a W, W e A aleatoriamente, achando que os jogadores vão pegar de qualquer maneira. O segundo erro que vocês mais cometem é driblar o vento ou combar várias vezes, e só vai fazer você gastar energia. Quando ela fica vermelha, significa que você sofreu redução de status, e é por isso que muitas vezes você não só perde a bola, mas cai no chão também. Isso aí faz você perder tempo e prejudica seu time que vai ficar com menos um adversário sendo marcado. As skills de drible servem pra conseguir criar jogadas, se infiltrar por trás dos zagueiros e puxar a marcação. Dá pra fazer outras coisas também, mas não vai ficar pra esse vídeo. Fazer de maneira automática, sem pensar, é o mesmo que apertar o A, o A, W e o A pra frente esperando que o gol aconteça. Só spamar drible não vai fazer você acertar ou passar pelo zagueiro. Terceiro erro, não ajudar a marcar seus adversários fará com que você deixe um deles livre pra receber um passe matador. Geralmente cada jogador marca o adversário. Então veja qual está livre e fique na cola dele, pedindo chutes e passes livres entre eles. Se você deixar um cara desmarcado, esse único cara pode simplesmente botar o time inteiro na roda e aí alguém do time adversário vai ficar livre e vai chutar pro gol e fazer esse gol. Quarto erro, chutar de um ângulo errado é estragar a chance de gol. Existem três direções que a bola sempre vai pro gol, se você não estiver sob pressão de um jogador também. Reto para o gol, ângulo de 45 graus para a esquerda e para a direita. Já os outros ângulos como 90 graus, que é bem lateral, bem horizontal ou até mesmo de costas, só funciona em casos especiais que também serão explicados em um vídeo no futuro. Então sempre quando você for chutar, chute com no máximo 45 de ângulo de longe pro gol, no caso de reto para a esquerda ou para a direita. Quinta e última dica, se você não treina, só dá play e foda-se, é óbvio que você nunca vai melhorar. Claro que com o tempo de tanto que você apanhou, você vai ter experiência, mas o treinamento existe pra isso. Chama um amigo seu enquanto ele treina uma função e você treina outra, no caso uma função oposta. Por exemplo, se ele quer chutar e driblar, é só você defender os chutes e dribles, por exemplo, caso você seja um zagueiro. Até na casual com jogadores aleatórios é possível você treinar também, só que é um pouco mais demorado, porque aí você vai ter que depender não só do seu time, mas do time adversário também, para que as coisas aconteçam com mais frequência e o seu treino aconteça com mais frequência. Resumidamente, se você só dá play e joga, nada vai mudar, pelo menos não a curto prazo, digamos assim. Eu sei que na data desse vídeo o treinamento, o single player e a sala customizada não está com ping do Brasil ainda, mas quando liberar, é uma boa você ficar lá pelo menos uma horinha por dia treinando. E você comete algum desses erros ainda? Qual? Digita aqui nos comentários, eu quero saber qual que você comete, qual você pretende melhorar aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço, falou e até mais.